Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Rota. A simples menção desse nome faz lembrar uma única palavra. Respeito. Amada pela população e odiada pelos criminosos. Hoje, dia 1º de dezembro de 2020, o batalhão completa 129 anos de existência. E uma história que não existe em outras unidades das nossas polícias. Com o passar dos anos, tive a oportunidade de resgatar muitas imagens de várias fontes. E uma coisa importante que eu sempre digo é que sem imagens e sem vídeo não existe história. Eu me orgulho muito desses 27 anos que registro e vivencio o batalhão, poder mostrar com o meu trabalho e principalmente com os meus vídeos para todo o Brasil e o mundo, através dos meus canais do Youtube, um pouco da história do batalhão Tobias de Aguiar. Rota. Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Um nome forte, imponente, sinônimo de respeito. Rota é o patrulhamento motorizado do 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um grupo de elite subordinado ao Comando de Policiamento do Choque, cuja missão principal é controlar distúrbios civis em todo o Estado, mas na sua ação rotineira inclui-se também a preservação da ordem pública urbana. Ação preventiva ou repressiva diante de ocorrências graves. A Rota também presta apoio aos batalhões operacionais e atende no cumprimento de ordens. Ela ainda trabalha com diretrizes próprias. E é esta capacidade múltipla de atuação que torna o 1º Batalhão de Choque uma unidade de elite internacionalmente conhecida e respeitada pelos serviços que presta à população. Tudo isto, no entanto, começou com a própria história da Polícia Militar Paulista. Logo depois da proclamação da República em 1889, o então Corpo Policial Permanente foi dividido em quatro corpos, passando a chamar-se Força Pública em 1º de dezembro de 1891. Foi aí que surgiu o primeiro Corpo Militar de Polícia. Sua missão? Manter a tranquilidade e auxiliar a justiça a defender as instituições republicanas. O tempo passou e os nomes foram mudando. Mas a história do batalhão foi se construindo com a presença marcante de seu efetivo em operações militares decisivas para a história de São Paulo e do Brasil. Por exemplo, na campanha do Paraná em 1894, conhecida como Revolta da Armada, defendeu a República dos Federalistas. Na questão dos protocolos, em 1896, defendeu a capital paulista dos ataques liderados pelo cônsul da Itália, que revoltou-se pela morte de imigrantes alistados nas forças legais. E ainda a Guerra dos Canudos, em 1897. Participou também da Revolução Constitucionalista de 1932, quando o povo paulista lutou pelo retorno do Brasil à constitucionalidade e aclamou Pedro de Toledo como governador. Esteve presente também na Revolução de 1964. E na campanha do Vale do Ribeira do Iguape, em 1970. Aqui, o objetivo era sufocar a guerrilha rural instalada por Carlos Lamarca. Foi nesse episódio que o então tenente Alberto Mendes Jr., comandando um pelotão dessa unidade, protagonizou um momento triste e doloroso para a corporação. Ele foi vítima de uma emboscada. O tenente Mendes Jr. se ofereceu em troca da liberdade de seus subordinados e nunca mais voltou para casa. Foi assassinado. Promovido pós-mortem a capitão, ele hoje é o herói símbolo da polícia militar. Tantos fatos, tantos momentos de glória e de tristezas. Mas a história de lealdade, bravura e importância do batalhão Tobias Jaguiar é simbolizada hoje pela sua sede, uma imponente construção do século passado, erguida em estilo pós-Napoleônico. O prédio foi planejado por um dos maiores nomes da nossa arquitetura, Ramos de Azevedo. E a inspiração dele surgiu a partir de um quartel da Legião Estrangeira Francesa em Marrocos. No subsolo, há uma rede de túneis que faziam ligações com os quartéis vizinhos e com a estação ferroviária da Luz. O material usado na construção veio de várias partes do mundo. As telhas vieram da França, os tijolos da Itália, o pinho de riga veio da Rússia. E um detalhe presente comprova a história do passado. A chaminé, situada do lado externo, serviu como referencial para os tiros de canhões durante a Revolução de 1924. As marcas estão intactas até hoje. Por isso, o prédio faz parte do patrimônio histórico e está tombado pelo Pão de Fátima. Mas, como surgiu o nome atual? Rota! Depois de sufocada a guerrilha rural no Vale do Ribeira, os seguidores de Carlos Marighella e Carlos Lamarca continuavam a espalhar o pânico, a intranquilidade e a insegurança na capital e grande São Paulo, desde 1969. Atacavam quartéis, sentinelas, roubavam bancos, sequestravam e matavam friamente civis e militares. Estava implantado o terror da guerrilha urbana. Era preciso agir, agir duro. E, para tanto, seria necessária a criação de um policiamento enérgico, reforçado, com mobilidade e eficácia de ação. Por isso, o batalhão foi chamado mais uma vez para dar sequência ao seu passado heróico. Na época, era comandado pelo temente coronel Salvador Daquino. E foi a segunda companhia de segurança do primeiro batalhão policial militar, exclusiva para operações de choque, que iniciou o patrulhamento acessível montanizado nas ruas de São Paulo. Em seguida, criou-se a Ronda Bancária, cuja missão era reprimir as ações violentas de grupos criminosos e terroristas, entre elas, os roubos a bancos. E foi em 15 de outubro de 1970, que este grupo policial passou a chamar-se Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. As viaturas foram equipadas com rádio comunicador para dar maior agilidade às operações. Logo depois, em 1º de dezembro do mesmo ano, uma inovação passou a caracterizar ainda mais os seus policiais, a Moina Preta. E o dia 1º de dezembro tornou-se a data oficial de aniversário da unidade. Assim surgiu a Rota. Atualmente, o batalhão Tobias de Aguiar conta com 94 veículos oficiais, entre viaturas orgânicas e operacionais. Todas elas dentro dos padrões táticos e operacionais exigidos pelo rigor de trabalho do batalhão. Um dos carros, inclusive, foi blindado para entrar em locais onde o risco for maior que o já encontrado normalmente. Cada viatura policial de rota é identificada pelos prefixos que começam pelos dígitos 91 e pelas faixas pretas nas laterais e na traseira. O R estilizado nas portas aparece em forma de uma seta que aponta para uma estrela. É o significado do ideal a ser alcançado por todos os policiais de rota. O sistema de comunicação é dos mais modernos da atualidade. HTs e rádios digitais do sistema Trunking, além dos rádios convencionais, que permitem a interação com os demais batalhões da capital. Tudo coordenado pelo Copom. As equipes de rota sempre têm consigo os equipamentos necessários para combater com superioridade as ações criminosas encontradas no serviço diário nas ruas de São Paulo. No entanto, existe um fator que é considerado o mais importante e o grande diferencial na estrutura do batalhão Tobias de Aguiar. É um profissional de rota. É o homem que não se deixa envaidecer pelo orgulho de acertar a boina preta e o braçal que tantas glórias trouxeram e trazem para a corporação. O objetivo de cada um destes homens está centralizado no bem-estar de toda a comunidade, na segurança de todas as famílias que trabalham e precisam da proteção da lei. Ser um policial de rota exige mais do que cumprir a missão de servir a população. Precisa ser um exemplo de disciplina, de coragem, de bravura. Precisa ser, antes de tudo, um símbolo de qualidade. Qualidade máxima na defesa da sociedade. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E ativar a opção Todas para receber os novos vídeos. E no final, não esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Tchau. 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 Tchau.